Muito bem, aqui prestigiando o lançamento da revista P.I., o Marcos. Marcos, que inclusive é um dos patrocinadores. Marcos, como é que você chegou à decisão de falar, não, realmente vai ser um sucesso e eu tô dentro? Bom, a gente olhando o perfil da Paula e do Edson, a gente já previa tudo isso, né? Porque eles são realmente pessoas, assim, que inspiram o empreendedorismo, né? E Samuel Helper, isso aí mesmo. É um orgulho pra gente, né? A sociedade modelense de ter como parceiro a Paula e o Edson, né? Então, parabéns. Agora é impressionante o número de matérias e assuntos diversificados que a revista tá trazendo nessa edição especial de lançamento, né? Realmente era um conteúdo que a cidade tava precisando. Às vezes o pessoal bate na mesma tecla, sempre no mesmo assunto. E na revista a gente tá vendo uma abordagem diferente, ou seja, tem assunto pra todos os gostos. Tem beleza, tem música, tem informática, tem diversão, né? Diversão, exatamente, é. É uma coisa bem assim, são assuntos que interessam a qualquer pessoa, né? Porque assuntos atuais, coisas assim que... Quer dizer, qualquer pessoa se sente bem atraído. Eu acho que eles focaram bem no ponto certo mesmo. Então, parabéns. Marcos, agradeço a sua participação e sucesso também no seu empreendimento. Obrigado, é uma honra pra gente ter o Edson e a Paula e vocês como fazendo parte da nossa Samanel, né?